Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e eu moro em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. O vídeo de hoje é o melhor Wesley Responde Assim. Eu fiquei impactadíssimo com o e-mail, eu fiquei impactadíssimo com a quantidade de imagens. Olha, eu confesso, eu vou já pôr um codinome aqui desde o começo, pra não vazar seu nome. Vamos chamar você de Heloísa. Heloísa, eu vi as suas fotos um milhão de vezes. Eu vi suas fotos, eu revia, aí eu dava Google, aí eu via de novo, aí eu dava Google, aí eu ia de novo. Eu fiquei impactado, assim, de uma forma... Geralmente, eu seleciono quando eu acordo dos dias às 5 da manhã. Então, geralmente, eu tô aqui na cama de madrugada, olhando, pra ver qual é o e-mail que eu vou escolher. E o seu foi um e-mail que você me mandou dia 19, hoje é dia 20, ou seja, esse e-mail chegou ontem. E eu falei, bem, vou clicar nesse aqui primeiro, sabendo que tinha outros e-mails por baixo. Quando eu li o seu relato, quando eu vi o site e li o Daily Mail, e quando eu vi aquela quantidade de foto, eu despertei na hora, esse relato entrou oficialmente, definitivamente, permanentemente, e tudo com ente no final, pro meu top 3, o Wesley Responde. Ninguém derruba você do meu top 3 agora, porque, olha, bicha, que história é essa? Então, é assim, eu tô sem palavras. Que loucura, que boca de confusão. Mas, antes, né, se não me empolga, eu vou ficar aqui o tempo todo. Gente, eu sou Wesley Noturno, acho que já falei isso, né, eu sou um brasileiro que mora na Dinamarca, esse é o quadro Wesley Responde, onde os meus depoentes me mandam e-mails. Eu uso o codinome pra tá protegendo a identidade dos meus depoentes, no caso, no caso, o Heloís é um codinome. Mas, temos um link hoje aqui, temos uma matéria, uma não, se vocês derem um Google depois, vocês vão achar várias matérias, então, a Heloísa, vamos utilizar o codinome delas, a pessoa pública, não, até porque eu tô lendo uma matéria e boca de confusão. Então, Heloísa é codinome, o outro nome não é codinome, é nome dele verdadeiro, imagens dele de verdade, gente, eu tô passada. Então, deixe seu like, ative o sininho das notificações, assim vocês vão ser informados todas as vezes que eu subi vídeos novos aqui na plataforma. Se quiser mandar a história pra mim, mundowesleynoturno.com na descrição desse vídeo, tem o link dessa matéria do Daily Mail, mas também tem o meu link, né, com o meu e-mail e também com todas as minhas redes sociais. E sigam lá no Instagram também, Wesley Noturno. Vou chamar a vinheta, eu tô assim, eu tô elétrico, porque essa história, gente, eu tô muito elétrico. E é isso, bora chamar a vinheta para Wesley Responde. Oi, Wesley, tudo bem? Eu tô ótimo, muito obrigado por perguntar, tô muito bem. E eu fico muito feliz quando as pessoas perguntam como eu estou. Eu estou bem, eu estou ótimo, de folga do hotel, tranquilo. Então vamos lá. Eu vim aqui contar a minha história, aí eu vou cortar uma parte aqui, porque senão vão encontrar ela e não é o intuito, né, já que vocês estão usando codinomes. Mas como eu respondi lá, não é nada digno de nota, além do fato de que em uma simples busca eu descobri que o meu boy é famoso e cometeu uma fraude milionária em libras esterlinas. Quando eu falo do boy dela, é o boy magia que ela teve date. Já joguei aqui no ar, gente. Costumo sair para jantar sozinha. Na verdade, eu faço tudo sozinho. Eu tenho 44 anos, moro sozinha desde os 20, tenho uma consultoria há 21 anos e adoro a minha própria companhia. Certa noite eu fui em um restaurante japonês e sentei no balcão. Gosto de ver o preparo. E ao meu lado sentaram dois ingleses que imediatamente puxaram papo. Os dois eram gatos. A verdadeira definição de tanto faz. E também eram muito interessantes, inteligentes e extremamente educados. Ao final do jantar, trocamos telefone e no dia seguinte, jantamos novamente. Emendamos uma balada e acabei dormindo no hotel em que eles estavam hospedados. Obviamente, eles não estavam no mesmo quarto. Bem que poderiam. Ha, 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 ha. Olha, normalmente eu falo... Olha, pelo que eu vi, né? Tirando a parte que eles dão golpe. Benza a Deus, né? Benza e Deus, né, gente? Porque, ó... Que delícia, né? Mas vamos focar, né? Gente, boy lindo não presta, né? Cara gostoso, bonitão e golpista, né? Golpista não tem cara mesmo, não. Mas vamos aqui. Não nos desgrudamos mais até o dia em que eles voltaram para Londres. Ele me falou sobre a vida dele, empresa, ex-noiva, família e até o bairro em que ele morava. Visto que eu conheço bem a cidade de Londres, mesmo assim eu pesquisei. Óbvio. E daí a surpresa. Então, o que ela fez? Ela foi consultar, né? O boy lindo, maravilhoso, o deus grego, aquilo e o homem, gente. Nossa! Né? Aquilo ali, aquela deidade ali aparece para ela. Gostoso ele mesmo. E aí ela foi dar um Google para saber se os dados estavam batendo. Tava, né? A única parte que ele ocultou era a parte que ele era golpista. Por que será que ele ocultou, né? Perguntou ela aqui. Então, eu não contei a ele sobre a minha visita a Londres. Mas, mantemos um contato saudável. Nossas conversas não são sexting. Eles não falam sobre sexo ou... Eu não sou dessas. Eu não dou esse tipo de confiança para macho. E eu tenho mais o que fazer. Parabéns. Então, a minha história, aliás, todas elas, não são dignas do canal. E não seriam interessantes. Mas, eu amo o seu canal e da Dani Bojone. E por causa de vocês mesmo, morro de rir com o jeito de vocês. Parabéns, sucesso. Ah, então você mantém contato ainda com o boy, né? Boy bonito e golpista, né, gente? Aí, gente, ela deseja parabéns, sucesso para o canal. Manda um beijinho. Beijos também maravilhosos. Tem que ter cuidado, né? Aí tá, abaixo, fotos que você já viu. Nossas e o link das matérias. Eu vou tirar os óculos, que eu morro de medo de refletir aqui para vocês. Ela. Ela tem 44 anos. Que mulher linda pra caramba, hein? Deixa eu passar aqui primeiro na parte que tá a foto dela. Ele é alto, né? Ou você que é bem baixinha. Nossa, gente. Ela bate assim no ombro do cara. E o cara é uma coisa, né? Não copiçarás o macho alheio. Ah, ele é golpista, né, amiga? Vamos para a próxima foto. Você no sushi, né? Gente, se esse cara não fosse golpista, que casal, hein? Você é linda pra caramba. Você parece a Boca Rosa. Ela é uma blogueira de maquiagens, né? Ah, eu não sei o nome da marca dela. Que tá em Londres, inclusive. Tá em Londres. Bianca Andrade. Gente, agora eu vou nas fotos do boy de novo. E se as fotos, o boy deve ter te mandado, né? Esse aqui, o boy na casa de banho. Sem camisa, com shortinho. Sabe aquele shortinho curtinho que cava assim? Que dá pra ver as entradinhas assim, da cintura pra baixo? A outra foto é mensagem de WhatsApp, né? O boy perguntando. Como é que você tá, minha querida? Ela, oi, eu tô ótimo. E você? Aí o boy, como é que foi a sua viagem? Eu tô bem. Fazendo as coisas, né? Os jobs dele. Olha, o boy tá pensando em se mudar pra Lisboa. Gente, atenção Portugal, hein? Golpista Caminho. É, você pode me visitar. Quem é você? Será que é você que tá indo pra Lisboa ou é o boy? Acho que é você. Você é o verde, né? Então, é o boy que tá indo pra Lisboa mesmo, gente. Ai, o boy tá indo pra Lisboa. Ó, o golpista indo pra Lisboa, gente. Aí vamos aqui pra mais uma foto. Ai, eu já vi essas. Essa aqui de novo. Pera aí. Tá, assim é melhor. Essa foto aqui do sushi. Essa aqui já foi. Essa do WhatsApp também. Tá. É, gente. Tem que ficar de olho. Aí tá, né? Danado. É golpista e é bonito, né? A gente tem que ter muito cuidado. Agora eu vou clicar no... Ó, a foto aqui dele. Ai, mas a foto dele aqui já tá fechado, né? Aí vamos entrar, então, no Daily Mail. E vamos ler a matéria que saiu sobre o boy que ela teve esse date. É muito, gente. É importante a gente ter cuidado com o date. Porque às vezes a gente tá saindo com um deus grego desse aqui. E o boy é cháfere de cadê. E eu não tô nem brincando. Então, eu abri o Daily Mail aqui. Então, eu traduzi tudo pro português. Pra facilitar aqui na leitura. Então, conforme eu for lendo, as carinhas que forem aparecendo na matéria vão aparecer aqui pra vocês também. Quem é o boy que ela teve o date? O nome do boy é Alexander Caronias. Acho que é assim que se pronuncia. Quem é o Alexander Caronias? Ele é um ex-jogador profissional de rugby britânico que fez 97 partidas pelo London Scott. Entre 2008 e 2014. Essa coisa, né? Essa criatura assim gostosa e golpista. Então, ele é o Alexander que teve o date aqui com a nossa querida Eloisa. London Scott Football Club é o clube de rugby union da Inglaterra. O clube, ele é membro da Rugby Football Union e da Scott Rugby Union. O clube está atualmente jogando no RFU dos Champions e compartilha o Athletic Ground com o Richermont. Entendo disso? Porra nenhuma, né? Porque eu sou gay, gente. Não entendi futebol, não entendi esporte nenhum. Entendi maquiagem, de YouTube. Tá, né? Vamos voltar pro Alex. Ah, já peguei intimidade, né? Alexander. Alexander, que eu não estudo intimidade também não. Não é golpista. Alex, né? Não, Alexander. Alexander, ele é um jogador profissional de rugby e motorista de Lamborghini. Big Boss. Entre gangues de sete que usou centenas de dados de estudantes universitários para executar uma fraude de contrato de celular de 2 milhões de libras esterlinas. Estamos falando apenas com o Big Boss. Estamos falando com o chefe de uma gangue que rouba pessoas. Alexander Carolinas, de 32 anos, fazia parte de um grupo que tinha como alvo centenas de estudantes no Reino Unido. Ele e outras seis pessoas usaram dados pessoais de estudantes para contratos telefônicos fraudurentos. O ex-jogador escocês de Londres trabalhou sobre golpe do Big Boss, o Jonathan Borman. O vigarista de Borman permitiu que ele pagasse 12 mil libras esterlinas por mês para alugar em Nothing Hill em Londres. E conhecerem companheiros, né? Então eles alugaram em Nothing Hill um apartamento por 12 mil libras esterlinas. Bem caro, né? Aí a matéria do Daily Mail continua, né? Um ex-jogador profissional de rugby envolvido em uma fraude de 2 milhões de libras esterlinas de telefones celulares visando centenas de estudantes no Reino Unido foi preso por 5 anos. Então, se você já tá falando com esse boy, é porque ele já saiu da cadeia, né? Então esse crime, ele já foi condenado, já foi solto e aí a nossa depoente teve o deixe aqui com ele. É óbvio que ele não vai falar, né? O atacante Alexander Caroninas, de 32 anos, embarcou no golpe com Jonathan Borman, de 32, descrito como Big Boss por trás do golpe, que lhe permitiu dirigir um Lamborghini e pagar 12 mil libras esterlinas por mês por uma casa alugada em Nothing Hill, o oeste de Londres. Caroninas jogou pelo Londres Scottish entre 2008 e 2014 até ser forçado a se aposentar por lesões nas costas. Os fraudadores renderam pelo menos 2 milhões de libras esterlinas depois de alguns deles se conhecerem jogando rugby na Universidade de Birmingham. Os ganhos fraudulentos do Big Boss, o Jonathan Borman, permitiu que ele pagasse 12 mil por mês para alugar uma propriedade em Nothing Hill, no oeste de Londres. Borman e seu pai, o Michel Borman, de 65 anos, junto com Robert Morrison e Charles Shelton, ambos, de 31, e Thomas Mayanard, de 26, admitiram a sua culpa. Os fraudadores faziam com que os alunos entregassem as suas informações pessoais que eram usadas para obter contratos de telefonia móvel ou atualizações não reivindicadas. Alexander Caronias, que jogava na Escócia de Londres, foi preso por 5 anos após a fraude telefônica de 2 milhões de libras esterlinas. Trabalhando sobre o disfarço das empresas JBI Systems, ou JBI Capital, ou Netlink Service UK, eles então deram os cartões SIM para os profissionais de marketing de spam, que os usaram para enviar mensagens fraudulentas. Os contratos também seriam obtidos para empresas falsas criadas em nome dos alunos para obter mais aparelhos em um único contrato. Os fraudadores pretendiam enviar novos telefones antes. Laura Kane, que é da gangue, foi condenada a 5 anos e 6 meses de prisão e desqualificada por ser diretora da empresa por 10 anos. Em vez de enviar de volta um novo iPhone ou equivalente, eles enviaram de volta um aparelho antigo e barato. Assim que recebessem um aparelho substituído, eles pretendiam cancelar o contrato e enviar mais um telefone fetítico de volta para as empresas. Deixou os fraudadores com mais dois celulares novos. O promotor David Rose disse que os bandidos exploravam fraquezas no sistema SIM. Charles Shelton, à esquerda, ele foi preso por 3 anos e 3 meses depois de admitir o seu papel no golpe. Thomas Maillard, à direita, recebeu uma pena suspensa, mas foi desqualificado para ser diretor da empresa por 6 anos. O juiz, Nicholas Gladio, o encarcerou por 6 anos e 4 meses e desqualificou de ser diretor de empresa por 12 anos. O Caronias foi preso por 5 anos e desqualificado para ser diretor da empresa por 10 anos. Kane foi condenado a 5 anos e mais 6 anos de prisão. Raisin, à esquerda, recebeu uma pena suspensa, mas foi proibido de dirigir empresas por 6 anos. Enquanto Kane, à direita, foi preso por mais 5 anos e proibido de ser diretor da empresa por uma década. Mishan Bornam será sentenciado em uma data posterior com uma nova audiência judicial determinando qual foi o seu envolvimento específico no golpe. Laura Kane, de 27 anos, e Hazy Hanson, de 31, negaram qualquer envolvimento na fraude, mas foram condenadas pelo júri no início deste mês. O Sr. Duris disse, abre aspas, Michael e Jonathan Borman, eles admitiram as suas acusações de conspiração para cometer fraude e uma transferência, ocultação e conversão de propriedade criminosa. Já o Alexander Caroninas, que é do sudoeste de Londres, admitiu duas acusações de conspiração para cometer fraude e uma transferência. Também ocultação e conversão de propriedade criminosa. Razan, que é de New King's Road, ele negou e foi condenado por duas acusações de contras. Já o Robert Morrison, ele admitiu as duas acusações de conspiração por cometer fraude depois que centenas de estudantes do Reino Unido tiveram os seus dados roubados. Mayanard, que é do sudoeste de Londres, admitiu as duas acusações de conspiração para cometer fraude. Morrison, que é do sudoeste de Londres, admitiu duas acusações de conspiração para cometer fraude. Shelton, que também é do sudoeste de Londres, admitiu as duas acusações de conspiração para cometer a fraude. E Stephen Road, que é da divisão de fraude especializada do SPS, disse, abre aspas, Esses réus se propuseram a fraudar sistematicamente quantias significativas de dinheiro de empresas de telefonia móvel, incentivando os estudantes a contratar contratos como parte do esquema. Além das quantias de seis dígitos perdidas pelas empresas, suas ações causaram dificuldades financeiras significativas a dezenas de jovens, muitos dos quais ficaram com classificações de crédito severamente danificadas. O CPS trabalhou com estreita colaboração com a polícia desde o início do caso. Então, gente, esse é o B.O. que essa moça saiu. Ela saiu com um boy que é fraudulenta, é golpista. Gente, ele roubou 2 milhões de libras esterlinas. É bonito? É bonito. É golpista? É golpista. O boy não vale nada. E menina que bafo, hein? Ai, eu bloqueava, né? Eu bloqueava porque, ainda mais a senhora, que é linda, maravilhosa de morrer. Ai, amiga, fica longe. Porque esse boy, pra te dar uma fraude aí, né? Deus é mais. Gente, entrou pro meu top 3 de Wesley Responde. Eu tô passada, chocada. Eu falo pra vocês, né? Se a gente pudesse ver a ficha dos boy que a gente sai, ou a gente ia pra frente, ou a gente ia pra trás. Essa querida aqui, cega Dani Bojone, me segue. Ela é esperta. Ela deu um Google. Deve ter pesquisado pela imagem do boy. Deu aquele Google. Sabe aquela pesquisa de imagem? E achou várias. Ela me mandou o link de uma matéria, que é o Daily Merrill. Mas quando você pesquisa pelo nome dele, você encontra várias matérias. Em vários sites grandes, pequenos. Gente, eu tô passada. Bonito, gostoso e golpista. Eu quero saber a sua opinião aqui na aba dos comentários. Passada estou. E é isso. Eu sou o Wesley Noturno. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Eloísa, pelo amor de Deus. Cuidado. Foge desse boy. Treteiro. E é isso. Fui.